Fala galera da 12int, boa tarde. Como prometido, a gente andou divulgando um post sobre uma remessa que chegou de Michael Jackson. Então vamos fazer um vídeo aqui rapidinho para mostrar para vocês tudo de bom que chegou, de todas as fases do Michael Jackson até hoje. Ok? Vamos lá. Para começar aqui tem alguns compactos. Shaker Body, vermelho, mexicano, who is it, you are not alone, badge, eles são um especial 25 anos, o LP está novinho. Thriller, o single, Shaker Body, promo copy, rótulo branco, beat it, os 14 melhores sucessos dos Jackson 5 e Michael Jackson. Ok? Picture it, tá? Esse é picture. Jackson's Live. Esse aqui é um promocional raro, tá galera? Leave me alone, don't stop together now, human nature. Um promocional nacional, mas esse é um pouquinho difícil de conseguir, tá? Ainda mais nesse estado aqui. Impecável. Off the wall picture. They don't care about us, duplo, álbum duplo, incluindo o remix aí do Rockweeville, remix do Frank Knuckles, de grande sucesso do Michael Jackson. Dangerous, duplo, I want you back, muito legal também. Blame me on the boogie, edição limitada. Esse disco tá igual um espelho, ó. Lindo. Michael Jackson Thriller, capa dupla, esse aqui é importado, tá? Rótulo azul, pra galera que não conhece, vai ser diferente. Não é o nacional, é importado, tá? The Megamixes, tem todos os Megamixes do Michael Jackson aí, os melhores. E pra fechar, tem um Thriller, nacional. A capa não tá muito perfeita não, mas o disco tá perfeitinho, tocando, de boa. E você pode completar sua coleção, beleza? Lembrando que nossa loja fica em Jacarepaguá. Quem quiser mais detalhes aí, só chamar pelo nosso chat. Faça o acesso de chegar, rapidinho. Você pode pagar com o seu cartão. Se você for de fora do Rio, a gente envia pelos correios pra você. Lembrando que comprando aqui direto na loja, você ganha 20% de desconto no pagamento em dinheiro. Tá ok? 20% de desconto no pagamento em dinheiro, retirando aqui na loja, tá bom? Então, fora isso, tem muita coisa legal aqui, ó. Dance, pop, charme, black music, raridades, pictures, edições nacionais limitadas, tá? Tem os edits aqui, os importados, que são edits de remixes famosos e outras versões. Ok? Tem muita coisa legal aqui. Lembrando que a promoção dos dixos de 40 ainda tá rolando, hein? Muita coisa legal aqui pra galera. Valeu? Bem-vindo a 12 Ints. Aguardamos a visita de vocês. Funcionando de segunda a sábado. Lembrando que sábado até às 16 horas, ok, galera? Sábado de 10 às 16. De segunda a sexta, de 10 às 19. Aguarde sua visita. Valeu? Abraço.